Questão 31. A figura acima mostra um corpo cúbico de 50 cm de aresta, suspensa por dois cabos, AB e AC, em equilíbrio. Sabe-se que o peso específico volumétrico do material do corpo cúbico, a rigidez da mola do cabo AC e o comprimento do cabo AC antes da colocação do corpo cúbico, são iguais a 22,4 kN por metro cúbico, 10 kN por metro e 0,5 metros. O valor do comprimento do cabo AB, em metros, após a colocação do corpo cúbico, é, adote raiz de 3 igual a 1,73 e raiz de 2 igual a 1,41. Letra A, 1, B, 1,5, C, 2, D, 2,5 e E, 3. Vamos à resolução da questão 31. Onde ele me dá a aresta do corpo cúbico, que está pendurado aqui nesse fio, né? Ele diz que a aresta vale 50 cm, ou seja, meio metro, né? Ele me dá o peso específico, que é o peso sobre o volume, senhores. Repare que o volume está medido em metro cúbico. Nós podemos, então, calcular o peso do corpo, né? Já que peso sobre volume é o peso específico, que é 22,4 kN, a gente vai pegar o volume e multiplicar para poder encontrar o peso somente, certo? É só pegar a aresta ao cubo. A aresta ao cubo, senhores, é 0,125 vezes 22,4. Senhores, isso dá o peso mesmo do corpo cúbico, é 2,8 kN. Então, bem interessante aí o cálculo do peso. Outra coisa também que nós temos que fazer, senhores, é decompor as forças que atuam no sistema, né? Colocar aqui um eixo Y e aqui um eixo X, né? Nós vamos ter, então, no sistema, três forças básicas e importantes, né? Nós temos aqui o peso, vertical e para baixo, 2,8 kN, vou deixar aqui, né? Guardadinho. Nós temos, desse lado, uma força de tração ou tensão, né? Do lado esquerdo, com a inclinação de 30 graus. É importante que a gente decomponha essa tração. E desse lado, nós vamos ter uma força elástica. Inclusive, ele me dá a constante elástica da mola. Isso aqui é a fel, não é isso? Vamos ter que decompor essas forças. Primeiramente, a tração. Nós vamos ter duas componentes. Uma na horizontal e uma na vertical. Vamos observar a componente da horizontal colada no ângulo de 30, T cos 30, ok? Já aqui na vertical, senhores, nós temos T sen 30. Essa é a componente, ou melhor, as componentes da tração. Uma na horizontal e uma na vertical. Faremos a mesma coisa com a força elástica. Nós vamos ter uma componente horizontal e uma vertical. A da horizontal será força elástica. Já vou colocar aqui, ó, Kx, cos 45, e aqui na vertical, senhores, nós também teremos Kx seno de 45. Reparem que separado do ângulo, seno colado no ângulo, cosseno. Fazendo, então, essas componentes, nós teremos a componente da horizontal, T cos 30, amigos, será igual a Kx cos 45. Então, reparem bem, vai ficar T raiz de 3 sobre 2, e aqui raiz de 2 sobre 2, podemos cortar os dois, vai dar raiz de 3 é igual a Kx raiz de 2. Vou deixar aqui guardadinho, né, e dizer para você que a tração será igual a Kx raiz de 2 sobre raiz de 3. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito, porque eu falei do eixo X. Já em relação ao eixo Y, senhores, T seno de 30 mais Kx seno de 45 é igual ao peso, que é 2,8. Vou substituir aqui a tração, vou ficar então com Kx raiz de 2 sobre raiz de 3 vezes 1,5 mais Kx vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 2,8. Ok? Como o Kx da mola vale 10, né, senhores, eu posso tirar aqui o denominador comum, aqui dá raiz... Não, aqui dá 1, né, aqui dá raiz de 3 e aqui dá 1 e embaixo dá 2 raiz de 3. Não é isso? Então nós teremos raiz de 2, 1,41 vezes o K, que é 10 vezes o X, que eu vou descobrir, mais 10 vezes X vezes 1,41 vezes 1,73 é igual a 2,8. 10 vezes 2 vezes 2 vezes 1,73. Senhores, nós temos essa expressão, é uma expressão meio grande, né, mas dá para nós descobrirmos o valor de X, ok? Logo, X será igual a 0,25 metros, né? É um valor aproximado. Sendo assim, senhores, nós podemos descobrir o comprimento de AC, porque como na questão ele diz que o comprimento AC já vale 0,5 e ali onde tem a mola nós tivemos uma distensão de 0,25, Logo, o comprimento AC será 0,75 metros. Assim, senhores, eu posso refazer o meu desenho, né, matematicamente, nós vamos ter que aquela parte superior, superior, aquela parte de cima aqui, ó, né, que vale 2,3 metros, né, Nós temos uma componente, repare que aqui é AB, certo? E aqui nós temos o ângulo de 30, senhores. E é justamente o que eu quero é saber o valor de AB, né? E aqui nós temos uma outra linha interessante aqui também, só que essa linha, senhores, não está muito bem em escala, mas dá para entender. É o ângulo de 45, onde aqui é AC. Esse tamanho aqui eu sei quanto ele vale, ele vale 0,75 metros. E aqui só vale AB, que é justamente o que eu quero calcular. Com isso a gente pode decompor em dois pedaços, né, onde esse pedaço aqui de cima, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui. Nós teremos que esse pedaço ele está separado, né, não, na verdade ele está aqui, o ângulo de 30, então ele é colado, né. Então, na verdade, ele vai ser AB, cosseno de 30. Enquanto esse outro pedacinho aqui, ó, o ângulo de 45 também está aqui, então ele também está colado, então ele vai ser 0,75, senhores, cosseno de 45, ok? Só que esses dois lados somados, né, esse pedaço mais esse pedaço dá 2,3. Sendo assim, AB, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais 0,75, cosseno de 45, raiz de 3 sobre 2, é igual a 2,3. Ok, senhores? Bom, multiplicando toda a equação, aqui é a raiz de 2, né, gente, raiz de 2, tá, que é cosseno de 45. Então eu vou ter 1,73 AB, mais 0,75, vezes 1,41, agora multiplica toda a equação por 2, é igual a 4,6, ok? Fazendo essa continha, senhores, é lógico, você vai encontrar AB, né, o tamanho AB, igual a 2 metros. Amigos, um grande abraço e até a próxima questão. Nosso gabarito é a letra C. Até mais, senhores. Boa! 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 Boa!